Como é que é pessoal? Daqui novamente o Rosário Dilo para mais um Geominuto. E neste Geominuto de hoje vamos falar sobre o nivelamento geométrico e o nivelamento trigonométrico. Na realidade, o nivelamento geométrico é aquele cujo equipamento a ser utilizado é o nível. Conforme consegue visualizar nesta imagem, temos aqui então um nível. E o nivelamento trigonométrico é aquele tipo de nivelamento cujo equipamento a ser utilizado é o teodolito ou mesmo atualmente também a estação total. Geralmente os nivelamentos são utilizados para determinados fins. Por exemplo, para uma obra onde nós temos um sítio em que o terreno deve ter a mesma cota, a mesma elevação, nós aí efetuamos um nivelamento. Para um terreno ou uma obra, por exemplo, uma obra de estrada, onde as estradas têm que ter uma certa inclinação, por exemplo, a inclinação no sentido transversal para o escoamento das águas, também tem que se fazer então um trabalho de nivelamento, que nesse caso é a marcação dependente. Portanto, existem inúmeros tipos de projetos em que o nivelamento é sempre importante. Em todas as obras de engenharia civil é sempre necessário ter então os trabalhos de nivelamento, que é nivelamento geométrico, que é utilizando o nível, que é nivelamento trigonométrico, que é utilizando a estação total, ou mesmo o teodolito que era utilizado antigamente. Vamos supor, naqueles casos em que nós vemos simplesmente os edifícios construídos, logicamente que tudo partiu de uma base, as fundações. Então, durante as fundações há vários tipos de nivelamento a serem feitos. Por exemplo, só a marcação dos eixos das fundações muitas vezes obedece então esse critério de nivelamento trigonométrico, utilizando a estação total, em que nós inserimos então as cotas dos pontos a serem marcadas com a sua determinada altura a ser escavada, ok? E quando nós vamos fazer então a marcação utilizando a estação total, quando nos indicar no aparelho que já está zerado, então nós temos as cotas ou as fundações marcadas com os eixos todos definidos, ok? Portanto, são esses vários tipos de marcações utilizando os nivelamentos que nós temos observado. Logicamente que é importante salientar aqui também que ele só é nivelamento trigonométrico, porque na realidade é utilizada muitas fórmulas trigonométricas, ok? Por exemplo, a estação total, conforme conseguem ver, ele tem então, para além dele fazer a rotação na horizontal, ele faz então também a rotação na vertical, ou melhor, a luneta, conforme conseguem ver aqui a luneta, ele movimenta então no sentido vertical. E por causa desse sentido vertical, então, é que é chamado de nivelamento trigonométrico, porque vai ser utilizado então várias fórmulas, ok? Para poder então ser feito os cálculos das cotas dos pontos, ok? Já logicamente, utilizando as estações totais, porque os cálculos eram feitos antigamente a manual, quando se utilizava o teodolito, ok? Já com a estação total, o próprio equipamento de forma automatizada consegue então fazer esse cálculo trigonométrico, que é para poder então integrar os resultados das cotas, ok? Que é para o caso mesmo do levantamento das cotas, que é para o caso da implantação das cotas. Nas obras, para além de serem utilizados também os níveis atualmente e as estações totais, porque na realidade o nível, este é um nível analógico, ok? Que é muito utilizado mesmo até a data presente, mas também já existem os níveis digitais, ok? Conforme esse que nós estamos a ver agora na imagem, ok? O nível digital em que todas as medições, ele vai armazenar então no próprio equipamento e nos apresenta os resultados no display ou no eclado do próprio equipamento. Já neste que nós estamos a ver agora, que é o nível analógico, ok? Nós geralmente temos que fazer a anotação de todas as observações que nós vamos fazendo para posteriormente fazermos os cálculos das mesmas cotas, utilizando várias fórmulas, ok? Para o caso do nivelamento trigonométrico, também a mesma coisa. Antes, quando se utilizava os teodolitos, nós temos então que anotar todas as observações e depois calcularmos então as cotas, utilizando as fórmulas trigonométricas para podermos então ter as cotas do projeto. Quando nós temos já a visada feita e quando nós também já visamos logicamente o fio superior e inferior, temos as distâncias e conseguimos então com esta fórmula calcular as cotas ou a cota de um determinado ponto, ok? Existem várias fórmulas que eu deixo aqui alguns links para conseguir então observar alguns manuais. Antes de terminar, é importante também salientar aqui que para além do nível, conforme nós vimos o nível analógico para fazer o nivelamento geométrico para além das estações totais atualmente, também pode se fazer os nivelamentos utilizando então os níveis a laser, ok? Nós temos aqui uma imagem do nível a laser muito útil, principalmente para aqueles casos em que nós queremos transportar a mesma cota em uma determinada zona, ok? Conforme nós conseguimos ver nesta imagem que está passada, ok? Esta é a utilização do nível a laser, ok? Ele tem o seu próprio nível que é montado no tripé e tem o sensor, ok? Que vai ser então levado em cada ponto em que nós queremos transportar a mesma cota. Logicamente que primeiro temos que ler uma determinada cota, ok? Indicando o próprio sensor e depois nivelar o tripé. Depois de nivelar o tripé, ele de forma automática consegue também fazer o nivelamento do próprio equipamento. E a partir daí então, assim que fazemos a leitura do ponto com a cota que nós queremos distribuir, vamos andando então nos pontos em que nós queremos marcar este mesmo ponto, né? Utilizando o sensor. E o sensor automaticamente desce o dito que nós conseguimos escutar e para então poder ser marcada a cota naquele ponto, ok? Muito grato por terem acompanhado mais este Geominuto. E até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti